Praga do século, evacuaram escolas, lutaram se ela cria Fê bem, pavilhões de aulas, cabe em ninguém A culpa é de quem? Então fala alguém que se conforme Com a imprudência, a desordem, a covardia Tá na moda, queimam notas Quem vem da melhoria, entende de cria Como a levada funciona, a vivência da rua é doutrina Caso contrário, está a lona Calotada, nutre fantasma, não passa nada Diversão no papel, pagando em parcela O salário na divisa entre ferro e céu É na noite que os fantasmas se divertem É na noite que os fantasmas se divertem É na noite que os fantasmas se divertem Se divertem Capítulo 20 Décimo oitavo versículo Sexto parágrafo Enquanto psicografo, crio mais um antídoto Registrei minha obra, sem antes pensar num título Meu mentor se foi de continuidade Só restou seu discípulo após O diálogo com oráculos Espetáculo de horror é a cores e ao vivo Estado crítico, tempo manipulado invadiram sua mente Pra te possibilitar de entrar, passar obstáculos como fantasmas Nas noites passamos despercebidos Quase quatro barulho de carro, barulho de tiro Peito apertado, a madrugue é o caos A paz tá na balança A causa do ódio que existe nessa guerra sem solução Meu irmão fugido, crime foi a luz no fim do túnel Sai da zona onde o conforto é difícil Quase não durmo, rap é meu vício Letras baratas em folha de ofício Creio que cês fazem isso, enquanto nós brincar na vela Quanto tem sangue em favela, TV nos entope em guerra Capitalismo é uma merda, amor abaixo da terra Nada se encerra, papel luxúria nos cerrados E marca cada vez mais cara, mascaras com a mesma cara Querem minha alma e testam minha sanidade Sente o sabor da verdade, fogo só enxerga a miragem No último segundo há de enxergar seu covarde Deputado e sua lavagem Exploda avião de viagens, caixa preta bem na margem Assim que destrói cidades, assim que dominam cidades Assim que destrói cidades, assim que dominam cidades Assim que destrói cidades, assim que dominam cidades É na noite que os fantasmas se divertem É na noite que os fantasmas se divertem É na noite que os fantasmas se divertem Se divertem, se divertem Legenda por Sônia Ruberti